A região sudeste brasileira é a mais populosa e rica do Brasil. Altamente urbanizada, abriga três metrópoles importantes do país, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de ser o maior colégio eleitoral do país. É nessa região que se localizam vários pontos turísticos mais visitados do país. O Rio de Janeiro, antiga capital federal, é mundialmente conhecido por suas belas praias e pelo carnaval, além de ser um grande centro cultural. Em Minas Gerais, localizam-se as mais importantes cidades históricas do Brasil, como Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina. O Espírito Santo atrai milhares de turistas todos os anos devido às suas praias e regiões montanhosas. É nessa área que está localizado o Comando Militar do Leste. No período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, como decorrência dos ensinamentos colhidos naquele grande conflito, os grandes comandos territoriais da Força Terrestre Brasileira adotaram nova configuração. Em 1946, foram criados os comandos das Zonas Militares do Sul, Centro, Leste e Norte, com sedes respectivamente na cidade de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, a então capital federal, e Recife, em substituição à Organização Territorial por Regiões Militares, Divisões de Infantaria, então vigente. A Zona Militar do Leste foi estruturada e recebeu como área de responsabilidade o antigo Distrito Federal e os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Data daquela ocasião, a instalação de seu quartel-general em um dos andares do monumental edifício do Ministério da Guerra, hoje denominado Palácio Duque de Caxias. Fruto da evolução da doutrina militar terrestre, em 1956, o Comando da Zona Militar do Leste passou a denominar-se Comando do Primeiro Exército e, a partir de 1986, recebeu a denominação de Comando Militar do Leste, a qual conserva até os dias de hoje. Dentro desta nova organização, coube ao Comando Militar do Leste, o CML, a porção pertencente aos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, com exceção do Triângulo Mineiro. A capital do estado do Rio de Janeiro concentra uma das maiores guarnições militares do país. É formada por unidades diretamente subordinadas ao Comando do CML, o Primeiro Batalhão de Guardas, o Primeiro Batalhão de Polícia do Exército e o Segundo Regimento de Cavalaria de Guarda, e das unidades integrantes de dois tradicionais grandes comandos do Exército, a 1ª Divisão de Exército, Divisão Mascarenhas de Moraes, e a 1ª Região Militar, Região Marechal Hermes da Fonseca. Também encontra-se no Rio de Janeiro a Brigada de Infantaria Paraquedista, Brigada de Emprego Estratégico do Exército, e o grupamento de unidades escola, 9ª Brigada de Infantaria Motorizada. O Sudeste abriga ainda o Departamento de Educação e Cultura do Exército e a maioria das escolas do sistema de ensino militar. Entre elas, destacam-se a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a Academia Militar das Agulhas Negras, o Instituto Militar de Engenharia, a Escola de Saúde do Exército, a Escola de Sargentos das Armas e as Escolas de Especialização e Extensão. Em Minas Gerais, o terreno acidentado propicia o adestramento necessário à tropa especializada em terrenos montanhosos. Na cidade de São João del Rei, está sediado o 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, unidade escola para o adestramento em operações naquele ambiente. A 4ª Brigada de Infantaria Motorizada, com sede em Juiz de Fora, organiza, no planejamento do CML, a Força de Ação Imediata Alterosa. Na capital mineira, encontra-se o comando da 4ª Região Militar, a Região Minas de Ouro, com a missão de atuar administrativa e operacionalmente no Estado de Minas Gerais. No Espírito Santo, o Comando Militar do Leste se faz representar pelo 38º Batalhão de Infantaria, Batalhão Tiburço, única unidade do Exército no Estado, localizado na cidade de Vila Velha. A missão do Comando Militar do Leste é contribuir para a capacitação dos meios sob sua responsabilidade necessários à participação na defesa da pátria, particularmente na defesa territorial. Na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Em operações internacionais e, subsidiariamente, cooperar com o desenvolvimento nacional e com a defesa civil. Coerente com a missão constitucional do Exército Brasileiro, o Comando Militar do Leste vem construindo sua história no dia a dia, empregando suas tropas no cumprimento de missões diversificadas inerentes aos novos tempos. Em apoio aos governos estaduais, tem cooperado com a defesa civil, desdobrando o Hospital de Campanha, Unidade Militar de Saúde Única do Exército, no socorro à população durante calamidades. Empregando meios de engenharia para desobstrução de estradas e reconstrução de pontes. Executando o transporte de suprimento. E participando de campanhas institucionais variadas de interesse da sociedade. Na garantia da lei e da ordem, o Ministério da Defesa, após solicitação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, resolveu empregar o Comando Militar do Leste para constituir uma força de pacificação, a fim de atuar nas áreas dos complexos do Alemão e Penha, após ter participado da operação de cerco no combate ao tráfico de drogas em novembro de 2010. Esta participação contribuiu com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro para a retomada de uma região que há vários anos perecia sob o julgo do narcotráfico. Atualmente, a área de atuação da Força de Pacificação alcançou índices de violência inferiores aos verificados em áreas nobres da cidade. Na defesa da pátria, mantém um planejamento de adestramento que permite estar em condições de empregar suas tropas de acordo com os planos de emprego estratégicos do Comando Militar de Área, estabelecidos pelo Comando de Operações Terrestres. Participa das operações conjuntas, planejadas e conduzidas pelo Ministério da Defesa, como por exemplo, a Operação Atlântico, focada na manutenção do mar territorial, com a preservação e proteção de todas as suas riquezas. Na capacitação dos meios necessários à participação em operações internacionais, o Comando Militar do Leste abriga em sua área de responsabilidade o Centro do Conjunto de Operações de Paz do Brasil, o SECOPAB, unidade localizada na Vila Militar, que tem por missão preparar os contingentes brasileiros que serão empregados em missões de paz da ONU. Em 2008, o SECOPAB coordenou a nona edição do curso Senior Mission Leaders, promovido pelas Organizações das Nações Unidas e dirigido pelo Departamento de Operações de Paz das Nações Unidas, sediado pela primeira vez na América Latina. Em 2011, o Rio de Janeiro foi palco dos 5º Jogos Mundiais Militares, os Jogos da Paz, realizado pelo Conselho Internacional do Esporte Militar, o SISME. O evento reuniu cerca de 8 mil participantes, dentre 6 mil atletas e 2 mil delegados, vindos de mais de 100 países. Além das instalações já existentes, um legado dos Jogos Pan-Americanos sob a responsabilidade do Exército, diversos investimentos foram realizados para atender com excelência às competições, já com vistas à Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016. O Comando Militar do Leste, em suas atividades administrativas, também tem uma característica peculiar. Concentra o maior número de nativos e pensionistas do Exército, fazendo da seção de nativos e pensionistas da Primeira Região Militar, uma das mais estruturadas e organizadas do país. Utilizando o braço forte ou a mão amiga da Força Terrestre, este é o Comando Militar do Leste, grandiosidade, altivez e tradição incansável na defesa da pátria e na preservação dos valores e ideais do Exército e da nação brasileira.